Aplausos 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 Amor Aplausos O Senhor Alô Que Stu Aplausos 저 Santo, 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 Santo Senhor, poderoso vosso amor, Sinto, sinto da glória, sinto e torna honra. Viva e recebeu, não sinto da glória. 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 Amém. 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 Aleluia. Único caminho. É Jesus. Cansa um pouco. Único caminho é Jesus Cristo. Nós fomos resgatados. Alcançados pela graça de Deus. Entramos por esse caminho. E diferente de outras religiões que nós vemos por aí. Nós podemos chamar o Deus a quem nós adoramos. A quem nós servimos. Um Deus amigo. Um Deus que apontou por ele próprio. Ser o sacrifício. Ao invés de exigir de nós sacrifícios. Um Deus que por amor se entregou. E fez de nós filhos. Corredeiros com o Cristo do reino celestial. Nós vemos. Tantas desgraças. Tantas chamadas guerras santas. Se é que existe. Se é que pode ser utilizado o teu como esse. Tantas pessoas fazendo tantos sacrifícios. Para tentar agradar ao Deus que elas servem. Que elas servem. Quando Deus que nós servimos optou. Se despir da sua glória. Descer até este mundo. Se fazer carne. Desvaziar-se até a sua última bota de sangue. E dizer. A célula contrária. Contra você está paga. A sua dívida está paga. É por isso. Que nós cantamos. Que nós adoramos. Que nós celebramos. Dizemos que Cristo é o caminho. Que ele é o ruim do caminho. Que ele é o ruim do caminho. E nessa canção que cantaremos agora. Podemos chamar a Cristo de amigo. 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 Amigo de Deus. Somos amigos de Deus. Somos amigos de Deus. Se alegre. Se alegre. Porque você pode ser chamado de amigo de Deus. Amigo. Amigo. Não existe nada melhor. Do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz. Desfrutar do seu amor. Te amado coração. Viver sempre em comunhão E assim descrever A grandeza do rei De Jesus É o pastor Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Resultar o seu amor Teu paz no coração Viver sempre em comunhão E assim descrever A grandeza do povo Viver sempre em comunhão Castor Castor E assim descrever Viver sempre em comunhão E assim descrever E assim descrever A grandeza do povo Viver sempre em comunhão Viver sempre em comunhão Viver sempre em comunhão A Bíblia nos conta Viver sempre em comunhão Viver sempre em comunhão Viver sempre em comunhão Viver sempre em comunhão Ele era um preso porque ele pregava a palavra do Senhor E talvez hoje nós olhamos para a política que nós vivemos Ficamos tristes, ficamos chateados Ficamos insatisfeitos com tudo isso que nós vemos na televisão Com a situação dos hospitais Com a situação talvez dos países Afora do Brasil Que não permitem que a palavra do Senhor seja pregada Mas esse homem chamado João Ele tinha um diferencial Ele viveu com Jesus Ele teve um encontro com Jesus A Bíblia fala que era o homem que Jesus amava Ele repostava a sua cabeça no peito de Jesus Ele tinha intimidade com Jesus Ele tinha comunhão com Jesus E isso fazia diferença em toda a sua vida Nesse lugar que ele estava Eu não sei o que ele estava fazendo A Bíblia não conta Eu não sei se ele estava escrevendo Talvez ele estava evangelizando o guarda Talvez ele estava pregando com o ladrão Eu não sei Eu sei que aos olhos do mando Para onde quer que ele olhava Ele não veio sair daquele lugar Mas de repente ele ouve uma voz Psss, João Só um pouquinho Eu tenho algo para você E talvez a circunstância que você esteja vivendo na sua vida Você olhe para todos os lados Não consiga ver uma solução Não consiga ver uma solução física do seu problema Mas olha o do alto É do alto que vem o nosso É de Jesus que vem a solução dos nossos problemas Nós não viemos aqui essa noite para ouvir uma palavra Para cantar música, não Nós viemos para ter um encontro com Jesus Então permita que Jesus te encontre nesse momento Feche os teus olhos Comece em pensamento a glorificar o Senhor Comece em pensamento a engrandecer o nome do Senhor Agradecer talvez simplesmente porque você esteja vestido essa noite E talvez muitas pessoas ao redor do mundo Não deem uma roupa para colocar Talvez você veio para esse lugar E não gostou muito do sapato que você está Mas tem pessoas que já estão Este ano não colocam calçado nos pés ainda Isso já é motivo para nós unificarmos ao Senhor Talvez você entrou nesse lugar E existe alguém doente na sua casa Algum problema familiar Existem tantas circunstâncias João também tinha problemas naquela ilha Mas ele não se preocupava com os problemas Mas eles se preocupavam em falar e fazer a vontade do Senhor Então feche os teus olhos Eu queria orar por você Talvez você está atrado na fé Talvez circunstâncias As pessoas falaram para você Coisas que você não gostaria de ouvir Mas eu quero dizer uma coisa para você Talvez no seu emprego Você estava lá e de repente Uma promoção que talvez era para você E alguém passou na sua frente E aos seus olhos você foi enganado Deixa eu dizer uma coisa para você A última palavra na nossa vida Não vem de homem Mas vem do Senhor E o Senhor diz que nós somos mais do que de Deus Vitorioso Em todas as coisas Mas nós precisamos ter intimidade com o Senhor Comece a falar com ele Senhor poderoso e eterno Deus A sua palavra diz que o Senhor Soda e conhece os corações Eis nesse lugar Há homens e mulheres Que desejam ter um encontro contigo Essa noite Pessoas que talvez Entraram triste Mas entendem que o Senhor é a nossa alegria Talvez pessoas entraram aqui Com tantos problemas Com tantos problemas Pai Mas nós precisamos ter um encontro contigo Por isso nós nos colocamos Diante de Ti Pai Sabemos que aquilo que te agrada Não é aquilo que temos Não é aquilo que possuímos Não é aquilo que construímos Desse mundo Mas é um coração verdadeiro Um coração quebrantado Um coração prostrado Diante da sua presença Entendendo que o Senhor Tem o melhor pra nós Mesmo que nos momentos Nós estejamos vivendo Uma passagem difícil Um momento ruim Pai em nome de Jesus Eu quero apresentar Os homens e mulheres Desse lugar diante de Ti Os casamentos diante de Ti Os filhos diante de Ti Talvez neste momento Estejam pessoas Morando por filhos Que os pais estão aqui E os filhos que estão lá fora Sabe lá onde Nós temos um Deus poderoso Um Deus que tudo pode Um Deus que pode Resgatar vidas Por isso nós paramos Pai Neste momento de música Neste momento de louvor Para buscar a Tua paz Para aclamar a Tua paz Para que o Senhor possa Ter um encontro Com cada um de nós Pai assim Nós saímos deste lugar De uma forma Verdadeiramente transformada Pai Em nome de Jesus Nós queremos Te saudar Queremos Te glorificar Queremos Te dar toda a honra Toda a glória Toda a louvor Toda a louvor Em nome de Jesus 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 é o centro De tudo o que há Jesus é o centro De tudo o que há O início é o fim Desde a eternidade E tudo é sobre Jesus Jesus é o centro Jesus é o centro Jesus é o centro De tudo o que há Jesus é o centro De tudo o que há O início e o fim Desde a eternidade Tudo é sobre Jesus Jesus é o centro Jesus é o centro Nada mais importa Nada mais Nada se compara a Ti Jesus é o centro Jesus é o centro E tudo aponta para Ti Jesus Jesus é o centro De tudo o que há Jesus é o centro Jesus é o centro De tudo o meu ser Jesus é o centro De tudo o meu ser Eu me fiz o bem E o fim Que eu viva sempre Para Ti Jesus Jesus é o centro Nada mais importa Nada se compara a Ti Jesus Jesus Não é o centro E tudo o que há Para Ti Amém. 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 E o amor ao rei Jesus A honra, a honra, a glória, a glória, a cruz, a cruz E o poder ao rei Jesus E o amor ao rei Jesus A honra, a glória, a glória, a cruz Todo louvor seja dado a Ti, Senhor Todo louvor seja dado a Ti, Senhor Talvez você seja uma das pessoas que Está passando por um momento, um tempo de sofrimento, de angústia, de dificuldade Talvez você seja uma destas pessoas E a coisa mais impressionante é Extrairmos força em meio às angústias da vida E falarmos a honra, a glória Toda louvor seja dado a Ti, Jesus Glória a Deus Se você puder, junto para o conosco, cantar essa parte novamente Aleluia, Senhor A honra, a glória, a cruz, a glória, a cruz A honra, a glória, 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 a que roubou ao rei Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Amém. Todo o louvor de Deus a Ti, Jesus. Deus, nesse ambiente de adoração, nós queremos orar, Senhor, nesta hora. Orar nos convandos. Pai, tem gente tão angustiada aqui entre nós, Senhor. Deus, pessoas que estão enfermas, gente que está no hospital. Deus, por favor, visita, Senhor, as nossas famílias. Visita, Senhor, nos nossos lares. Pai, visita, Senhor, aqueles que estão padecendo nesta hora. Amém. Amém, amém, Senhor, que está internada, Pai. Visita, Senhor, visita, Pai, visita, Senhor. Toca, Senhor, na vida da Tua filha. Pai, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão vendo as dificuldades batendo na porta e não tendo reações, Pai. Para sair desta situação, para achar o equilíbrio, para encontrar uma porta, uma saída, Deus. Por favor, visita todas as famílias que estão vendo, Pai, de perto. O dia maior que chega até Ele, Pai. Visita todos, Pai, que precisam, que ajudem, Senhor. Se nesta hora você entende de orar e ficar com joelhos ou de pé, faça da maneira que você quiser. Este é o nosso momento de oração que fazemos aqui na igreja. Fique à vontade. Fique à vontade. Rasga o seu... E agora, Deus, em casa e favor. Se não me ouvir, abrimos as mãos. E agora, gritará-nos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui. Te adorar, Deus de graça em favor És tu, meu Senhor Se tu és o teu amor Só tu és o teu amor E és tu, sim, és tu Santo, Santo é o Senhor, poderoso 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 As mãos de adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós veremos a Ti, Te adorar, Deus de graça e de amor. És Tu, meu Senhor, sim, Tu és o meu amor, ó Deus de graça e de amor, ó Deus de graça e de amor. Santo, Santo é o Senhor, ó Deus de graça e de amor, ó Deus de graça e de amor. Santo, Santo é o Senhor, ó Deus de graça e de amor, ó Deus de graça e de amor. Amém. As mãos de adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós veremos a Ti, Te adorar, Deus de graça e de amor. Amém. 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 Faça isso, Senhor Jesus. Amém.